Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e que Deus nos dê uma oportunidade maravilhosa nesta noite para que possamos prestar a Ele um culto que esteja à altura da dignidade dEle. E a minha oração é que este encontro possa ser uma oportunidade de crescimento espiritual para você, uma oportunidade de edificação da sua vida. E então quero convidar você para permanecer ligado e ser abençoado através de tudo o que estará acontecendo aqui. Você como membro da igreja, você que não é membro, mas nos dá o prazer de acompanhar o nosso culto online, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Quero lembrar aos irmãos que na última reunião que tivemos com o nosso Conselho de Líderes, ficou decidido que a partir do mês de junho nós retornaremos aos nossos cultos presenciais apenas nas quartas-feiras. Então no mês de junho, nas quartas-feiras, teremos o nosso culto presencial com todas as precauções, com todas as providências já recomendadas no decreto da Prefeitura, mas aos domingos nós continuaremos com o mesmo esquema. A escola bíblica transmitida online às 10 horas da manhã e o culto às 19 horas. E vamos continuar orando, intercedendo e pedindo a Deus que intervenha para mudar esse estado de coisas de tal maneira que logo, logo nós possamos estar de volta aqui neste santuário para juntos prestarmos a Deus o culto que a Ele devemos. Então a partir do mês de junho, nas quartas-feiras, nós teremos o culto presencial. E aos domingos nós teremos às 10 horas, ou vamos continuar tendo às 10 horas, a escola bíblica e às 19 horas, o culto online. E eu desafio você a continuar participando conosco e tendo a oportunidade de ser abençoado. Outro lembrete é que hoje ainda, a partir das 20 horas, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira estará encerrando a campanha de oração que foi realizada durante o mês de maio em favor da família. E haverá uma mensagem especial do pastor Samitipti. E a nossa igreja vai participar desse projeto. O nosso Facebook estará linkado e, por isso, você poderá ver, acompanhar o encerramento da campanha da Junta de Missões Nacionais através do Facebook da igreja. E já que estou falando sobre essa questão da transmissão dos cultos, eu quero lembrar que nós precisamos da sua inscrição no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O nosso alvo é atingir mil inscritos ou ultrapassar a casa dos mil inscritos, que, além de fazer a sua inscrição, você possa pedir aos seus amigos e às pessoas que participam de suas redes sociais para que também se inscrevam. E assim, nós vamos aumentar o número de inscritos no YouTube e eu espero a sua participação nesse sentido. Vamos nos colocar diante de Deus em gratidão. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos protegido, tem nos proporcionado tantas oportunidades de alegria, de vitória. Então, nós vamos agradecer a Ele, porque Ele é bom e tem derramado suas bênçãos sobre nós. Vamos agradecer pela vida dos aniversariantes da semana. Então, você que aniversariou durante esta semana, você que está aniversariando hoje, coloque-se aí diante de Deus em atitude de gratidão e vamos juntos agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado porque Tu nos tens sustentado, tens dirigido a nossa vida e nós continuamos dependendo do Senhor e pedindo que a Tua mão esteja sobre nós. Quero Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos tens concedido. Quero Te agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos tens dado. Quero Te agradecer pela vida dos que aniversariaram esta semana. Obrigado porque Tu deste a cada um a oportunidade de viver mais um ano, que Tu possas multiplicar estes anos, que Tu possas abençoar essas vidas e fazer com que entendam que só vale a pena viver dentro dos propósitos e da vontade do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar realizando mais este culto online, que Tu possas falar ao coração de todos pela Tua Palavra que há de ser pregada. Tudo isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar aqui e fazer mais uma vez referência a nossa mordomia. Estou aqui com esse envelope em minhas mãos, é o envelope que nós sempre usamos no contexto do culto para entregar nossa contribuição, nossos dízimos e ofertas, mas agora nesse contexto em que não temos culto, em que o templo está vazio, e você não tem a oportunidade de vir à frente para entregar a sua contribuição. Mas eu quero desafiar você a continuar fazendo isso através do seu depósito bancário, através da transferência bancária. Eu quero desafiar você a continuar fazendo isso, entregando na secretaria da igreja a sua contribuição para que você possa ser fiel a Deus, para que você possa manifestar a sua generosidade ao nosso Deus, e para que você possa abençoar a sua igreja e ajudá-la a continuar cumprindo a sua missão e realizando os propósitos de Deus. Que Deus abençoe você e ajude você a entender que vale a pena ser fiel, porque Deus sempre tem sido fiel para conosco. Nós vamos ter agora o nosso momento de cânticos. Coloque-se aí diante de Deus com essa atitude de louvor e cante conosco aí mesmo na sua casa, no sofá onde você está sentado. Cante conosco, porque a Bíblia diz que Deus se sente entronizado com os nossos louvores. E aproveite e mande um aviso, um convite para alguém dos seus relacionamentos. Ainda dá tempo de você convidar alguém para participar deste culto e para ouvir a mensagem que será pregada. Então que você possa aproveitar e pegar o seu celular e mandar para os seus amigos e para as pessoas da sua lista de contatos o link deste culto para que outras pessoas possam se juntar a nós. Vamos então cantar em louvor ao nosso Deus. Eu convido você agora a cantar conosco, a adorarmos ao nosso Deus. O nosso culto já começou, o nosso culto ao Senhor. Que você possa deixar todos os seus afazeres agora de casa, que você possa esquecer de problemas, que você possa agora simplesmente focar no seu momento com Deus, procurando sentir a presença do Senhor com você aí, onde você está. então adora ao Senhor. Vamos declarar hosana aquele que tudo pode, aquele que tudo fez e aquele que merece a nossa adoração. Te adoramos, nos voltamos a Ti, a Ti, Senhor. A esperança vai surgindo em Ti, em Teu amor, pois quando o vemos, temos força pra viver, nossos medos são levados por Sua mão, por Sua mão. Amém. bereich O heaven O o ooo Oh Dana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Oh Dana, oh Dana, seja bem-vindo aqui, queremos ver o Teu agir. Nossos corações se voltam a Ti, a Ti Senhor. No Teu reino tudo novo se faz, se refaz. Pois quando vemos, temos força pra viver. Nossos meios são levados por Sua mão. Oh Dana, oh Dana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Oh Dana, oh Dana, seja bem-vindo aqui, queremos ver o Teu agir. Oh Dana, oh Dana, seja bem-vindo aqui. Oh Dana, oh Dana, seja bem-vindo aqui, queremos ver o Teu agir. Oh Dana, oh Dana, oh Dana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Oh Dana, oh Dana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Oh Dana, oh Dana, oh Dana, seja bem-vindo aqui, queremos ver o Teu agir. Oh Dana, oh Dana, San와... Oh Dana, elas bem-vindo aqui. Oh Dana, oh Dana, rajam-vindo aqui. Oh Dana, Sany e o Deus que salva, digno de todo louvor. Oh Dana,icha de todo louvor. Oh Dana, sunrise e段 inibite. Obrigado Senhor pelas Tuas promessas Que irão se cumprir nas nossas vidas Cante Vale a pena ser fiel Dizer não pro mundo Em frente e prosseguir Obedecer é o caminho Para estar seguro Quando o mal surgir Não abra mão de seus direitos Que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar O nome de Jesus Vale a pena acreditar Dizer sim pra Cristo E nunca desistir Obedecer tem seu preço Mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito De ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar O nome de Jesus É só clamar É só clamar Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jornal clamou Pode confiar Deus te livra Ele é fiel Então é só clamar Dizer sim pra cá Dizer sim pra Cristo Dizer sim pra Cristo E nunca desistir Pode confiar Como Abraão no Moriá clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jornal clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro fez numa prisão Como Pedro fez numa prisão Clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Que com fé clamar Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jornal clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro fez numa prisão Clamou Pode confiar Deus vai te livrar Deus vai te livrar Ele ouvirá Clamou Como Pedro fez numa prisão Clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Que com fé clamar Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Que com fé clamar Pai nos fortaleça Para que nós possamos Que falou Então Deus muito obrigado 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 pelas promessas Que o Senhor tem Que o Senhor tem Para mim Para minha casa Para minha família E eu também agradeço Pelas promessas Que o Senhor tem Para todo o teu povo Que tem buscado o Senhor Dia e noite Então a palavra diz Aqueles que buscam Aqueles que confiam No Senhor Não se frustrarão Jamais Se decepcionarão Porque o Senhor É fiel Obrigada Deus Muito obrigado Amém Amém Encerrando a nossa série De mensagens Sobre a família Neste mês de maio E hoje quero falar Sobre o perfil De uma família feliz E o texto que eu escolhi Foi o Salmo 128 Leamos então A palavra de Deus Bem-aventurado Todo aquele Que teme o Senhor E anda Em seus caminhos Pois comerás Do trabalho Das tuas mãos Serás feliz E tudo Te irá bem Em tua casa Tua mulher Será como A videira frutífera E teus filhos Como brotos De oliveira Ao redor Da tua mesa Assim será abençoado O homem Que teme O Senhor O Senhor Te abençoe De Sião Para que vejas A prosperidade De Jerusalém Todos os dias Da tua vida E veja Os filhos De teus filhos A paz A paz Esteja Sobre Israel Que o Senhor Nos abençoe E que ele mesmo Possa aplicar A sua palavra Em nossos corações Estamos aqui Estamos aqui diante De um texto Que nos fala Da família E que nos apresenta Um perfil Muito especial De uma família Feliz E bem sucedida Deus Criou a família Para ser Suporte Da sociedade Deus criou A família Como solução Para as necessidades Naturais Que temos Como seres humanos Necessidade De proteção Necessidade De apoio E necessidade De companhia Então Na família Nós encontramos Todo esse suporte E é Bom que entendamos Então A importância Da família Para cada um de nós Mas quando eu estou Falando de família Não estou falando De qualquer família Não basta ser Uma família Existem por aí Muitas famílias Descaracterizadas Existem por aí Muitas famílias Que não tem Uma estrutura Adequada Famílias Que estão Fora do padrão De Deus E como Uma família Se enquadra No padrão De Deus Qual é o perfil De uma família Que agrada A Deus Qual é o perfil De uma família Que tem O suporte Necessário Para ser Uma família Feliz É exatamente Nesse sentido Que eu quero Refletir com você Tendo como base O texto Que lemos E quando nós Prestamos atenção Nesse texto Nós vamos perceber Que uma família Que é formatada Dentro Do perfil Estabelecido Pela palavra De Deus Ela é uma família Bem-aventurada É uma família Feliz O salmo Começa Exatamente Com esta afirmação Bem-aventurado Todo aquele Que teme o Senhor Então eu quero Convidar você Para que nós Possamos Refletir A respeito Desse assunto Tomando como base Esse texto E entendendo Que ele nos Apresenta O perfil Exato Para uma Família Feliz Em primeiro lugar No verso Primeiro Nós vamos Perceber Que uma Família Feliz Valoriza A Deus E tem Temor De Deus Uma família Feliz Reconhece A soberania De Deus Está escrito Bem-aventurado Todo aquele Que teme Ao Senhor Temer Ao Senhor É ter reverência Para com ele Temer Ao Senhor É honrá-lo É respeitá-lo Temer Ao Senhor É levar Em conta A vontade Dele Então Uma família Só pode Se estabelecer Só pode Ser bem-sucedida Só pode Ser feliz Se ela Entender Que precisa Viver Debaixo Da graça De Deus Se ela Entender Que precisa Estar 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 Sempre Diante Do altar De Deus Que a sua Família Possa Entender Isso Que a sua Família Possa Entender Que sem Deus Ela não Vai a Lugar Nenhum Que a sua Família Possa Escolher Deus Como Senhor Obedecer A Ele Buscar Os ensinos Preciosos Que Ele Tem Na sua Palavra Que a sua Família Possa ser Uma família De oração Onde Fique Claro Que Deus É o Senhor Da sua Família Uma família Feliz É aquela Que leva em conta A soberania De Deus Que ama A Deus Que obedece A Deus E que vive Levando em conta Os propósitos Estabelecidos Por Deus Para Cada um Dos seus Membros Mas esse texto Também nos ensina Que uma Família Feliz Valoriza O trabalho Como fonte De sustento Olha o que está Escrito aqui Pois somente Comerás Do trabalho Das tuas Mãos Serás Feliz E tudo Te irá Bem É preciso Que a família Entenda Que a fonte Do seu sustento É o trabalho É preciso Que a família Entenda Que mesmo Dependendo de Deus Confiando em Deus E buscando ajuda Em Deus Ela precisa Fazer a sua Parte Buscando Através do trabalho A sua Subsistência O trabalho É sempre Valorizado Na Bíblia Quando Deus Criou Adão Já colocou Diante dele A oportunidade De trabalhar Porque Deus Ordenou Que ele Cuidasse Do jardim Do Éden O apóstolo Paulo Diz Que quem não Trabalha Também não deve Comer E é preciso Que os Membros da Família Entendam isso É preciso Que cada Membro Da família Entenda Que o Modelo De Deus Para o Sustento Da família É o Trabalho Antigamente Só o Marido Só o Homem Era o Provedor Da casa Ele Que tinha Que ganhar O dinheiro Comprar Aquilo Que fosse Necessário E trazer Para casa Todas as Provisões Para a Família Mas Depois que a Mulher Entrou No mercado De trabalho Isso mudou E hoje Nós temos Mulheres Que participam Efetivamente Do sustento Da casa Eu conheço Casos Em que O salário Da esposa É maior Do que O salário Do marido Então os Dois São responsáveis Pela provisão Da família Os dois Trabalham Os dois Buscam No trabalho Ou através Do trabalho O sustento Para a Família E nesses Tempos Difíceis Onde as Coisas Vão Se Tornando Cada Vez Mais Caras Às Vezes É preciso Que os Filhos Também Comecem A Trabalhar E há Famílias Em que O sustento Depende Do salário Do pai Do salário Da mãe E do salário Dos filhos E é preciso Que a Criança Desde cedo Já aprenda Isso Aprenda Que o Trabalho É algo Digno E que Precisa Ser Buscado Que os Pais Estejam Preocupados Em ensinar As Crianças Desde cedo A valorizar O trabalho E quando Seu filho Se tornar Adolescente Ajude-o A encontrar Um trabalho Desafio A Trabalhar Para começar A ajudar No sustento Da família No tempo Do Presidente Barack Obama Lá Nos Estados Unidos No ano De 2016 Houve Uma Reportagem Que correu O mundo Uma foto Da Sasha A filha Adolescente Do presidente Trabalhando No caixa De um Restaurante Então Essa É uma Cultura Maravilhosa Independente Daquilo Que os Pais Têm Independente Da estrutura Financeira Da família Os Filhos A O Trabalho É Necessário Então Numa Família Feliz O Trabalho É a Fonte De Sustento Do Do Lá E é Claro Que Respeitando Os Limites Da Razoabilidade Porque se você Transformar o trabalho Numa Obsessão Ao invés De ser Benção Ele Será Maldição E há Muitas Famílias Que não São Felizes Porque O Trabalho Ocupa O primeiro Lugar E as Pessoas Se deixam Levar Pelo Trabalho Pela Ganância Querem Ganhar Mais E mais E Nesse Caso Falta Tempo Dos Pais Para Se Dedicar Aos Filhos Então É Importante Que isso Fique Claro O trabalho É necessário Mas ele Não pode Ser uma Obsessão Os pais Precisam Continuar Tendo Tempo Disponível Para os Filhos Os Cônjuges Precisam Continuar Tendo Tempo Disponível Um Para o Outro Os Irmãos Precisam Ter Tempo Para se Relacionarem E se A família Tiver Cuidado Para Dosar Isso Será Sempre Uma Benção Para Todos Em Terceiro Lugar Esse Texto Nos Ensina Que Uma Família Feliz Investe Nas Relações Familiares Olha o que está escrito no verso 3 Em tua casa Tua mulher será como a videira frutífera E teus filhos como brotos de oliveira Ao redor da tua mesa Este versículo Apresenta Três aspectos Muito interessantes Da estrutura familiar Que precisam ser destacados Primeiro ele diz Em tua casa Tua mulher será como Videira frutífera A videira Fazia parte Da cultura O cultivo da videira Fazia parte da cultura judaica Mas a videira É uma planta frágil Uma planta que exigia muitos cuidados Para que ela pudesse Frutificar Mas o texto diz Que a mulher desta família Era como uma videira Frutífera Ou seja Significa que ela estava sendo muito bem cuidada E quem cuida da esposa É o marido Então aqui temos uma família Em que o marido Cuida Da sua esposa Dá atenção a ela Que o marido A trata Com a dignidade Que ela merece Ser tratada E é interessante Que O apóstolo Pedro Na sua epístola No capítulo Na primeira epístola De Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Pedro escreve assim Maridos Vivei com elas A vida no lar Com entendimento Dando honra A mulher Como parte Mais frágil Fragilidade aqui Não é fraqueza Não é debilidade Fragilidade aqui Tem o sentido De delicadeza Então o apóstolo Pedro Está alertando Os maridos Para que tratem As suas esposas Levando em conta A delicadeza Delas E é claro A mulher É muito mais Delicada Do que o homem Do ponto de vista Físico Por exemplo A musculatura Da mulher É menos densa Do que a do homem Os ossos Da mulher São menores Mas a pele A pele Da mulher É mais Macia A sua voz Então do ponto de vista Físico A mulher Tem uma Delicadeza Própria Do ponto de vista Emocional Nem se fala Porque a mulher É um ser Muito mais Sensível Do que O homem Então ela é Delicada Do ponto de vista Emocional É interessante Porque O doutor Joel Renos Professor De psiquiatria Da faculdade De medicina Da USP Ele escreveu Um artigo Interessante No jornal O estado De São Paulo A respeito Das mulheres Do comportamento Das mulheres Do perfil Emocional Da mulher Então ele escreve Assim As mulheres São muito Mais emotivas Expressam Com mais Facilidade Seus sentimentos Do que os homens Porque O sistema Límbico Delas É mais Desenvolvido Do que O deles O sistema Límbico Da mulher Que é O sistema Que processa As emoções É oito Vezes Mais atuante Do que do homem Então por isso Ela é Muito mais Sensível Então por sua Delicadeza Por sua Sensibilidade A mulher deve ser Tratada de uma Maneira especial E o texto Diz Que Assim como O agricultor Cuida Da sua Videira Para que Ela seja Frutífera O marido Então tem Que cuidar Da sua Esposa Para que Também Ela possa Ser frutífera Ser feliz E possa Ter prazer Em vivenciar A sua Experiência Conjugal A outra O outro Destaque Desse Versículo É sobre os Filhos Diz que os Filhos São como Brotos De Oliveira São Brotos Porque ainda Estão Em Crescimento E se É Assim Os Filhos Também Precisam De cuidados Especiais Então é Bom que Os pais Saibam Que os Filhos Precisam Muito Mais do Que Suprimento Para Suas Necessidades Físicas Eles Precisam De Atenção Eles Precisam De Cuidado Eles Precisam De Carinho Percebo Muitas Vezes Que Há Um Déficit De Afeto Em Muitas Famílias Os Pais Não Sabem Tratar Os Seus Filhos Com Afeto E Por Isso Vão Desenvolvendo Neles Sentimentos Negativos Autoestima Negativa Às Vezes Revolta Traumas E É Preciso Então Que Os Pais Estejam Atentos Quanto A Isso Pense Nos Seus Filhos Como Brotos Que Estão Crescendo E Eles Precisam De Todo Cuidado Para Que Possam Crescer Saudáveis E Para Que Possam Ser Benção Na Vida Da Família E Possam Ser Bem Sucedidos Na Sua Jornada E Em Terceiro Lugar Há Uma Referência Que Às Vezes Fica Despercebida Porque Diz Que A Mulher Será Como Videira Frutífera Os Frutos Como Brotos De Oliveira Ao Redor Da Mesa Então Essa Essa Menção Da Família Em Volta Da Mesa Ela É Muito Importante Na Antiguidade A Refeição Era Sempre Feita À Mesa A Refeição Era Um Momento Sagrado Em Que A Família Se Reunia Em Volta Da Mesa Para Comer E ali Era Uma Oportunidade De Comunhão De Confraternização Uma Oportunidade Para que a Família Pudesse Reforçar A Sua Unidade A Oportunidade Para que A Família Pudesse Ajustar Algumas Coisas Que Precisavam Ser Ajustadas Então Quando O Texto Faz Referência A Família Em Volta Da Mesa O Ponto Em Destaque É Exatamente Este Hoje Nós Não Temos Mais Essa Experiência São Raras As Famílias Que Têm Esse Habito De Se Reunir Em Volta Da Mesa Para As Refeições Primeiro Por Causa Do Corre Corre Da Vida As Pessoas Têm Horários Diferenciados Uns Têm Que Almoçar Mais Cedo Outros Precisam Almoçar Fora E Essa Experiência Antiga De Comer A Mesa Vai Ficando Cada Vez Mais Rara Mas O Princípio Permanece A Família Precisa Criar Oportunidades Para Que Esteja Cultivando A Comunhão A Família Precisa Criar Oportunidades Para Fortalecer A Unidade Da Família É Preciso Que Os Pais Tenham Oportunidade Para Se Sentar Com Os Filhos E Conversar Com Eles É É Preciso Que Os Irmãos Tenham Tempo Um Para O Outro É Preciso Que A Família Invente Maneiras De Proporcionar A Ela Mesma Essa Oportunidade Da Comunhão Do Ajuntamento Porque Isso Faz Falta E Isso Contribui Para O Fortalecimento Da Família Há Famílias Em que Mesmo As Pessoas Estando Ali Numa Casa Pequeno Numa Apartamento Pequeno Debaixo Do Mesmo Teto Os Familiares Não Se Entendem Os Cônjuges Estão Sempre Brigando Discutindo Os Irmãos Ficam De Mal Os Pais Muitas Vezes Não Falam Com Os Filhos O Tempo É Gasto Diante Da Televisão Diante Do Computador E Diante Do Celular Então Famílias Vamos Parar Um Pouco E Refletir Como É Que Vamos Resgatar Essa Prática Do Ajuntamento Da Família Da Comunhão Da Família Eu Costumo Incentivar Os Pais A Criarem Pelo Menos De 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 A Família Inteira Se Reunir Em Volta Da Mesa Para Uma Refeição Onde Os Laços Da Comunhão Familiar E Onde A Unidade Familiar Possa Ser Ressaltada Porque O texto Deixa Bem Claro Que Isso Ajuda A Construir Uma Família Feliz E Em Quarto Lugar Nós Aprendemos Com Este Salmo Que Uma Família Feliz Valoriza A Igreja Como Agência Do Reino De Deus Aqui Na Terra No Verso 5 Está Escrito O Senhor Te Abençoe De Sião Para Que Vejas A Prosperidade De Jerusalém Todos Os Dias Da Tua Vida Então Veja Que O Senhor Te Abençoe De Sião Sião Era um Monte De Jerusalém E Muitas Vezes Esta Palavra Era Usada Para Se Referir A Cidade De Jerusalém E Depois Da Construção Do Templo De Salomão Esse Termo Sião Passou Também A Ser Usado Como Referência Ao Templo Então Essa Benção Que Está Mencionada Aqui Vinda De Sião Certamente Que o Salmista Tem Em Mente O Templo O Templo Era o Centro Da Vida Religiosa Dos Judeus Os Judeus Não Conseguiam Viabilizar A Sua Vida Religiosa Sem O Templo 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 Era Uma Referência E Quando Nós Pensamos Naquilo Que O Templo Poderia Significar Para Os Judeus Nós Associamos Isso Com A Igreja E Então Entendemos Que Uma Família Para Ser Feliz E Abençoada Ela Tem Que Manter Os Seus Vínculos Com A Igreja Tem Que Fortalecer Os Seus Vínculos Com A Igreja A Família Precisa Valorizar A Igreja Frequentando Participando Dos Seus Ministérios Os Membros Da Família Devem Encorajar Uns A Outros A Se Envolverem Nos Ministérios Da Igreja O Marido A Esposa Os Filhos E A Família Tem Que Ter Cuidado Para Que A Igreja Não Venha Ser Um Ponto De Tensão Porque Muitas Vezes Por Causa Do Serviço Dos Membros Da Família Na Igreja Isso Acaba Trazendo Problemas Para O Relacionamento Familiar É O Caso Daquele Marido Que Reclama Que Diz Que A Esposa Só Tem Tempo Para Igreja E Não Tem Tempo Para Ele Nem Para Casa Então É Importante Que Isso Seja Administrado Com Sabedoria Mas A Família Não Pode Deixar De Se Envolver Com A Igreja E Com As Coisas Da Igreja E É Preciso Que Haja Esse Incentivo No Seio Da Família Para Que A Igreja Seja Valorizada Busque Na Igreja A Oportunidade Para Que Você Possa Crescer Espiritualmente Não Permita De Maneira Nenhuma Que Haja Maledicência Em Relação A Igreja Na Sua Casa Muitas Famílias Desqualificam A Igreja Quando Estão Conversando No Contexto Familiar Falam Mal Da Igreja Então Pais Que Falam Mal Da Igreja Em Casa Como É Que Eles Podem Desejar Que Os Filhos Valorizem A Igreja Que Os Filhos Gostem Da Igreja Eles Transmitem Uma Imagem Negativa Da Igreja Então É Claro Que A Igreja Tem Problemas E Precisa Da Sua Oração Da Sua Intercessão Mas Quando Você Tiver Que Colocar A Igreja Em Foco Na Sua Família Destaque Os Pontos Positivos Fale A Respeito Da Vantagem De Frequentar A Igreja Da Vantagem De Participar Da Igreja Incentive Sua Família Se Envolver Com A Igreja E Até Mesmo Tenha Cuidado Para Verificar Se A Sua Família Está Contribuindo Financeiramente Com A Igreja Para Ajudar No Sustento Dela Isso Ajuda A Família A Se Fortalecer E O texto Deixa Bem Claro Que A Igreja É Importante Para Que As Famílias Por Meio Delas Sejam Abençoadas E Então Não Há Dúvida Quando Lemos Esse Texto Quando Avaliamos Este Salmo Então Nós Percebemos Que Uma Família Feliz Precisa Ter Esse Perfil Aqui Estabelecido A Palavra Bem Aventurado A Palavra Feliz Aparece Aqui No texto Exatamente Para Enfatizar Essa Verdade Se Você Deseja Ter Uma Família Feliz Uma Família Abençoada Uma Família Vitoriosa Não Viva A Revelia Dos Princípios Da Palavra De Deus Entenda Que Somente Colocando Em Prática Esses Princípios E Buscando Esse Perfil A Sua Família Poderá Ser Uma Família Feliz Eu tenho lá nos meus arquivos Um jogral Que foi publicado Há muitos anos atrás Pela União Feminina Missionária Batista do Brasil Num livro Chamado Antologia do Lar E naquele Livro Tem um jogral de autoria De Glaucia Petikov Com o título O Lar Ideal E eu fiz então Algumas Adaptações E elaborei Um texto Que eu quero Encerrar A minha Mensagem Deixando Esse texto Aqui Para a sua Reflexão O Lar Ideal O Lar Ideal Há lares que se parecem com uma jaula Com feras Leões Onças E tigres Onde os familiares se mordem Se devoram Se maltratam E se desentendem Há lares que se parecem com um xadrez Com uma prisão Onde os familiares vivem brigando Discutindo Lamentando sua sorte Parecendo criaturas algemadas pela lei É um xadrez É uma prisão Pessoas algemadas pela lei Lamentam sua sorte Triste sorte Às vezes É melhor a morte Há lares que se parecem com um castelo Pessoas que se acastelam Que ficam sempre dentro de casa Que não dão bola para o que passa lá fora Que não querem nada com a igreja Nem com o trabalho do Senhor Há lares que se parecem com um armazém No lar armazém Os familiares a juntam Armazenam Depositam Acumulam Só a ambição de dinheiro Mais Muito mais Depois vêm os ratos Depois vêm as traças Depois vêm a ferrugem Depois vêm os ladrões E tudo se acaba Há lares que se parecem com um posto De gasolina Você já ouviu falar De familiares Que procuram o lar Apenas para o abastecimento Para a lubrificação Para a limpeza Para o banho Trocam de roupa Perfumam-se Se jantam Não almoçam Se almoçam Não jantam Correria 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 E o carro Que foi lavado Lubrificado Abastecido Sai correndo A 120 km por hora Feliz é o lar Onde existe fé Fé em Deus Para a solução dos problemas Fé em Deus Como alicerce Porque a fé É o firme Fundamento do lar Feliz Feliz é o lar Onde existe esperança Cristo no lar Reinando Governando Dirigindo Dominando Feliz É o lar Onde existe luz A luz Que é A palavra de Deus Que ilumina e guia Que alegra E anima Que ensina O caminho Do bem Da felicidade E do amor Feliz é o lar Onde existe Inspiração Inspiração Que vem Da igreja E do cultivo Espiritual E de sua vida Devocional Os familiares Se amam E se entendem E quando se desentendem Se entendem de novo E se defendem Os laços Se fortalecem Feliz é o lar Onde existe zelo Zelo Pelas coisas Espirituais Zelo Pelo bem-estar De cada um Zelo Pela igreja Zelo Pelo próximo Zelo Pela saúde Em tudo Zelo Lar Repleto De esperança De luz De inspiração Que todos Possamos dizer Alegremente Eu E minha Casa Serviremos Ao Senhor Que Deus Abençoe A sua vida E que A inspiração Deste Poema Possa ajudar Você a refletir Mais profundamente Sobre como Vai A sua família E que E o que você Pode fazer Para ajudá-la A crescer E que você Possa ter A alegria A benção De ter Uma família Feliz Quero então Deixar aqui Com você Algumas Perguntas Para a sua Reflexão Como tem Sido O relacionamento Da sua Família Com Deus Como é que Deus é honrado E buscado Na sua Casa Tem na sua Casa Um momento De leitura Da Bíblia E de reflexão Sobre os ensinos Dela A sua Família Tem o hábito De se reunir Para orar E buscar A direção De Deus Deus É verdadeiramente Honrado E obedecido Na sua Casa E com relação Ao sustento Da família Você entende Que a fonte De provisão Para a família É o trabalho Você entende Que Deus Quer Que os familiares Se empenhem E que Com o suor Do seu rosto Ganhem Aquilo que for Necessário Para Dar a Família A provisão Necessária Como está O relacionamento Familiar O casal Como é que O casal Tem vivido O marido Tem cuidado Da esposa Tem respeitado Tem sido afetuoso Carinhoso A esposa Tem sido submissa E também Tem correspondido A essas expectativas Do marido Os pais Têm cuidado Dos filhos Há carinho Na sua casa Há afeto Na sua casa Há perdão Na sua casa E como está O relacionamento Da sua família Com a igreja Que Deus A família A família Como um suporte Maridos Cura Cura E que possam Felizes Felizes E por isso Pedimos ao Senhor Que realizes A tua obra Que derramos A tua bênção Em nome De Jesus Amém A palavra A palavra do Senhor Diz que Nós não sabemos O dia Em que Jesus Vai voltar Mas através Da sua palavra Nós podemos ver Que o tempo Está se aproximando Que verdadeiramente Que verdadeiramente O rei Está voltando E aquela canção Que nós cantamos Pela manhã De desejarmos Fazer a vontade Do Senhor Caminhar Na verdade Possa realmente Ser o desejo Do nosso coração Para que nós Possamos viver Todos os dias Como se a cada dia Fosse o nosso Último dia Aqui nesta terra Para quando o Senhor Voltar Eu e você Estarmos preparados Para ouvir dele Vinde a mim Que você possa Cantar esta canção Com o entendimento De que Jesus Está voltando E que você Precisa se preparar Para este grande dia O mercado Está vazio Seu trabalho Já parou O martelo Dos orteis Seu barulho Seu barulho Já cessou Os seferos Lá no campo Terminaram Seu labor Toda a terra Está suspensa É a volta É a volta É a volta Do Senhor O rei Está voltando O rei Está voltando O rei está voltando A trompeta Está soando O meu nome Aleluia Aleluia O rei O rei Está voltando Aleluia O rei Está voltando Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar O rei O rei O rei Está voltando O rei Está voltando A trompeta A trompeta Está soando O rei Está soando O rei O rei Está voltando O rei Está voltando O rei O rei Aleluia Ele vem me buscar Vejo a multidão Subindo Ouço o coro Angelical Todo o céu Está se abrindo Bem-vindo Sem igual Com o som De muitas águas Nós ouvimos Recoar Aleluia Ao Cordeiro Nós chegamos Para o lar O rei Está voltando O rei Está voltando A trompeta Está soando O meu nome A chamar O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei Está voltando O rei Está voltando A trompeta Está soando O meu nome A chamar O rei Está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem de luz Estamos assim chegando ao final do nosso culto Que Deus abençoe você e que você possa aplicar no seu coração os ensinos Que aqui foram destacados E quero lembrar que daqui a pouco A junta de missões nacionais estará realizando O culto de encerramento da campanha de oração pela família O pregador será o pastor Sam Tipt E você poderá acompanhar este culto através do nosso Facebook Ou seja, o Facebook da igreja Deus dê a você uma semana vitoriosa Uma semana abençoada E que a graça do Senhor Jesus Seja com você e com sua família Amém